Tô, 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 tá onda na minha zara pivete Quando o bonde atropaga a lacoste Hoje eu vou ver as cenas tipo 5x7 Pior que 10 eu te deixo em choque Quem é crime chapa não se escana Tá de goque se achando bacana Aqui nós tá mostrando rap pros pivete Pra eles tirar a família da mão Quando cê sabe a tendência é cair Jampando duro pra fazer virar Mais de 3 litros eu já consumi Minha visão começou a embaçar Quando eu na conta a grana fluir Eu só vou gastar com quem tava lá Vete para o fogo e imagina Nós numa nave de teto solar Esquece o passado e hoje